Oi, Zaki Travês, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, gente. Hoje eu levantei cedinha, é um domingo e a gente está indo ali na outra fazenda para mostrar para vocês. Os meninos vão moer cana, fazer garapa. E vamos fazer o confinamento lá. Fala bom dia. Bom dia, gente. E aí eu vou mostrar lá para vocês, eles tratando dos bezerros, que tem uns bezerros no coxo, que a gente fala. Eles cortam a cana e colocam lá. E vou mostrar moendo a cana aí, fazer a garapa. Quem já viu? É na munheca, não é nada elétrico, não. Então, bora lá. Oi, Nede. Gente, esse daqui é da mesma raça. Nossa, nem vai dar para vocês. Da mesma raça da pimenta. Ele era lá de casa, né, Nede? Aí ele veio para cá porque estava andando para o vizinho. Bom, vamos descer ali onde é o confinamento. Está escuro ainda, gente. Está bem cedinho, né, pessoal? Gente, na fazenda é cedo a lida. Música Agora vai engatar o trator No colhedor de De cana ali Vagão que a gente fala Gente, eu vou aqui Oh, é um chocô Bom, eu vim ali, né? Agora eu tenho que descer, porque senão eu vou ser moída junto. Bom, eu vim ali. Bom, eu vim ali, né? Aqui vai bem devagarzinho, tá? E ele tá do lado de cá, então assim, não tem tanto perigo. Porque se fosse de outra forma, lá em casa eu nem deixo ele andar na beirada assim, porque anda mais rápido. Mas ali como é bem devagarzinho, o trator tá quase parado, então a gente deixou, tá bom? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, acabou de cortar a cana Agora vai colocar ali no coxo para os bezerros Aqui ano passado tinha o boi gordo Para acabar de chegar para vender Mas aí veio os bezerros E eles resolveram colocar no coxo aqui para tratar Aí vou mostrar lá para vocês Olha a cana, vem nascendo Nem parece que é cana, né? Que vai virar cana Tem tudo aqui Remessa nova E aí já vai chegando no coxo já Tudo fominha E o coxo é comprido, hein? Agora que o sol está nascendo, gente São sete horas da manhã Vai longe Como que sai bem, bem torturado Gente, ó Depois vamos colher a cana de novo Mas não assim, ó Vamos colher que jeito? Ela já é normal Normal para fazer? Morrer É, vamos fazer Quando eu fui tomar, ó Eu... Você não gostou? Não Esse é o Lohan, amiguinho do Vinicius, né Vinicius? Vamos lá pegar a cana? Vamos Pegar a cana para morrer Ela já é normal É, né? Agora vamos escolher as canas aqui E agora é no facão Os meninos entraram ali Eu não acho uma cana grossa Eu dei aqui para o meu pai Vai, vai, eu lavo Aham Vai, eu vou aí, eu levo Essa é mais ou menos Cadê o povo? O povo sumiu Só estou escutando os barulhos Parecendo o porco quebrando a roça Estragando a roça Achei um ali Aqui é a engenhoca, gente Tipo, a moecana, ó Talvez você nunca viu É assim, ó É manual Aí a gente vai rodando E vai espremendo a bichinha E o caldo vai saindo aqui Vou mostrar depois Bora Isso aqui é Tem que ter força na munheca, gente Você está pensando o que? Tomar garapa é É igual aquele ditado que fala Rapadura é doce Mas não é mole, não Ó, a gente passa uma vez Aí tem que passar de novo Para aproveitar bem o caldo, né? Porque o trabalho que dá Aí, ó Para você que gosta de fazer musculação Não precisa nem pagar a academia, não Aqui é de graça Aqui é de graça Aí dá uma macetada nos gomos ali, ó Para não... Racha muito, né? Para não quebrar ela Não quebra ela Ela passa direto Ó, deu um balde já, ó E aí Ó, gente Peraí, filho Estão colocando no gelo aqui já, ó, né? Porque para repor as energias A gente já toma um gole já Para moer mais Ah, rapaz Isso aqui, ó Isso aqui eu ia falar que eu morto a mão só Não tardei antes do tempo Se você dá risada, perde a força Então vai Pronto e vai Rafaio do céu Pegar garata no copo é bom É É casu não, moçando Ah, você quer que põe lá pra cá? É, eu acho que eu sou melhor de cá, viu? Vamos fazer o teste Eita, agora é dobrada Não, eu compro Não É, esqueci Agora a gira hipoca vai piar Eita, amiga Prepara o colchão para eu cair para trás Depois que eu acabar Nossa Gente do céu Bom, meu copo eu já moí Chegou Rapaz do céu Bom, já chegamos em casa Ó Gente, mas pensa numa garapa doce Menino do céu, que delícia Eu coloco até umas gotinhas de limão Para dar uma quebrada assim Porque está muito doce Meu Deus do céu Para quem adora coisa bem doce Está no tipo, hein? Essa está boa Porque tem umas que são meio aguadas, né? Mas, então é isso Aqui, né? Moe ou aqui Se quiser fazer uma rapadura É só põe no fogo para apurar Já está no jeito, né? Eu não sou muito fã de rapadura, não Gosto mais assim Mas, então é isso, gente Vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Seja qual for o seu problema Deus é a solução Tchau Que eu vou ali que tem uma cria me chamando Que?